E chegou a hora da receita da semana. Vamos aprender a fazer risoto de espinafre com pimenta biquinho. Confira! Olá, eu estou aqui na Cozinha Show da Emater para ensinar a receita de risoto de espinafre com pimenta biquinho. Então, para iniciar a nossa receita, nós vamos bater 3 xícaras de folhas de espinafre em 2 xícaras de caldo de legumes. Então, aqui nós preparamos um caldo natural e você pode preparar também de carne ou de frango, do que você preferir para utilizar no risoto. Depois de batido, então, esse caldo, nós vamos reservar para depois utilizar para o cozimento do arroz. Agora, então, nós vamos acrescentar um pouquinho de azeite e eu vou colocar para fritar a cebola. É uma cebola média e dois dentes de alho. Quando a cebola e o alho estiverem dourados, eu vou acrescentar o arroz. São duas xícaras de arroz. Aqui eu estou utilizando o arroz arbóreo. Mas você pode utilizar um outro tipo de arroz, só que o resultado não vai ser o mesmo, né? Porque o arroz arbóreo, ele tem mais amido, então o risoto vai ficar mais cremoso. Então, eu vou misturar bem. E depois eu vou acrescentar uma xícara de vinho branco. E vou deixar, então, o álcool evaporar do vinho por um tempinho aqui no fogo. Agora que o vinho evaporou, eu vou temperar com um pouquinho de sal. O sal é a gosto. E vou acrescentar uma concha do caldo de legumes. E também vou acrescentar a metade do nosso caldo com espinafre. O segredo para o nosso risoto ficar cremoso é sempre ficar mexendo. Que aí vai liberar o amido do nosso arroz, que vai dar cremosidade para o risoto. Quando estiver secando, eu vou acrescentando o caldo aos poucos e sempre mexendo. Então, quando o nosso arroz está al dente, Nós vamos finalizar ele acrescentando duas colheres de sopa de manteiga gelada. Vamos misturar bem. Eu vou acrescentar também 100 gramas de queijo ralado. Para finalizar, então, nós vamos acrescentar mais ou menos 30 unidades de pimenta biquinho em conserva. Misturamos bem. Essa, então, é a nossa receita pronta de risoto de espinafre com pimenta biquinho. Tchau. Tchau. Tchau.